Em 5 segundos, Hora da Verdade, oferecimento Cristais São Marcos, há 50 anos, produzindo arte. Boa noite. Muitos acreditam que a língua portuguesa, o português, as línguas, de alguma maneira, não tem nada a ver com números. Infelizmente, porém, quando a gente analisa a questão do hábito de leitura em nosso país e as estatísticas, percebemos que há uma correlação extremamente negativa entre ambos. Estudos realizados por um instituto ligado ao Ibope apontam alguns números da educação em nosso país. Veja você, telespectador. Apenas 25% dos brasileiros com mais de 15 anos têm pleno domínio das habilidades de leitura e de escrita. Um em cada quatro brasileiros consegue compreender totalmente as informações em um texto e relacioná-las com outros dados. 38% dos brasileiros podem ser considerados analfabetos funcionais. Para 80% dos brasileiros, o ensino fundamental completo garante somente o nível básico de leitura e de escrita. 20% da população brasileira tem a escolaridade mínima obrigatória, o ensino fundamental e o ensino médio. Quando falamos assim através de números e porcentagens, embora percebamos uma realidade ao mesmo tempo, parece que nos sentimos frios e distantes do que realmente acontece. O certo é que por detrás destes números existem pessoas, cidadãos brasileiros longe do acesso à educação e, por consequência, à leitura. Alfabetizar não é apenas ensinar uma pessoa a ler, é sim inseri-la na compreensão do seu próprio universo e, a partir daí, possibilitar a ela a oportunidade de uma transformação. Me lembrei dos meus tempos de banco escolar, lá atrás, de uma cartilha onde aprendi as primeiras letras. Cartilha esta que alguns se lembram chamada Caminho Suave. Hoje, após tantos anos, faço uma releitura do caminho percorrido e percebi que, embora tenha tido privilégio em nosso país, podemos dizer assim, do acesso à educação, os meus caminhos não foram tão suaves como indicava a cartilha. Mas aí me pergunto, e para quem não tem acesso à educação em nosso país, que caminhos existem? Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade até às 10 da noite, nesse dia 14 de março de 2007, ao vivo, em cores para todo o Brasil, via internet, você que está nos vendo aí até no exterior. Boa noite para você que nos acompanha também aos domingos, na reapresentação do Hora da Verdade. Uma boa tarde para você, às 12h30, às 13h30, a representação aos domingos deste programa. E, primeira coisa, eu quero pedir, não sei se desculpas, porque, na verdade, quando a gente entra informalmente na sua sala aí, de qualquer maneira, é porque as pessoas estão acostumadas a me ver mais internado, né? Ou seja, com terno, a gravata, mas hoje a gente tivemos aqui um probleminha no ar-condicionado aqui, então hoje está possibilitando a gente de uma forma mais casual, assim, né? E o papo também, com certeza, vai ser bastante gostoso, bastante agradável, já que nós vamos falar aqui nesse programa, ao longo dele, eu espero contar com a sua participação pelo 3721-6955, da segunda-feira nacional do Livro de Postos de Caldas, que vai ser realizada de 21 a 25 de março, né? A gente vai estar falando durante todo o programa sobre isso. Para falar sobre essa feira nacional e mais outros temas também ligados à literatura, à linguagem, nós convidamos, e é um prazer recebê-lo, né? Três pessoas, não digo de peso, porque tem duas mulheres, quando você fala de peso, elas, né? Mas, na verdade, são pessoas bastante significativas nesse universo cultural, de eventos, né? É, quanto ao homem, é peso pesado, né, Chico Lopes? Estamos falando do Chico Lopes, né, que está aqui o nosso escritor, o Pascual Dens, tradutor, ele vai estar com a gente aqui conversando. Também a Gisele, da Gisele Selmar Corrêa, da GSC, que é a organizadora da segunda-feira nacional do Livro, né? E também a nossa secretária de Educação, Maria Raimunda de Souza. Então, os três são os nossos entrevistados, e você vai participando deste bate-papo aqui, onde a gente vai falar sobre literatura, sobre Feira do Livro, enfim, sobre sistemas bastante importantes, bastante significativos para Poços Caldenses, para todos nós que gostamos da literatura, de um bom livro. Vou começar, então, eu levantei essa lebre da questão da educação, e eu vou começar, então, perguntando à secretária de Educação do município, Maria Raimunda, que tem uma longa experiência nessa área, na área de pedagogia. Maria Raimunda, a gente viu alguns dados, esses números, e às vezes eu acho que os números são frios, parece que a gente não consegue lê-los, né? Por que você acredita que a dificuldade, se existem caminhos, como eu disse, o caminho suave ou não, para a gente modificar um pouco esse quadro da educação, o que está faltando? Enfim, gostaria que você fizesse uma análise mais rápida, porque eu sei que você ficaria um programa inteiro só para falar sobre isso, sobre esse universo. Boa noite, obrigado pela sua presença. Boa noite a todos os telespectadores, colegas aqui da mesa. A questão da educação é uma coisa muito séria, e a gente imagina que a sociedade, para ter uma melhoria de qualidade de vida, o acesso à educação é fundamental. E a gente observa que muitas pessoas, até hoje, não tiveram essa oportunidade. E eu fico muito satisfeita, e posso falar isso com bastante propriedade, que em nosso município a gente não pode nem dizer que a educação aqui tenha enormes problemas. Nós temos problemas, mas nós atendemos a quase totalidade, né? Tivemos uma experiência aí, há alguns anos, com o projeto Pós-Analfabetismo Zero, quase zeramos todos os analfabetos de postos de caudas, mas tendo em vista a migração que acontece para postos de caudas, e às vezes a falta de entusiasmo de algumas pessoas, e até de entender que a educação é fundamental para a melhoria da qualidade de vida, nós ainda contamos com alguns analfabetos em postos de caudas. E estamos com uma proposta na Secretaria de Educação, com todo o apoio do senhor prefeito, para que dessemos uma olhadela via PSF, porque a equipe da Secretaria de Saúde faz contato com as famílias diretamente, para levantarmos os analfabetos interessados em adquirir o seu conhecimento e serem alfabetizados. Já recebemos algumas informações a respeito, mas, de certa forma, nós ficamos... Hoje até tive uma notícia que a gente recebeu a visita do Banco do Brasil, eles têm um projeto de alfabetização de jovens e adultos, e foram até a Secretaria, no início do ano, oferecer as oportunidades para que a gente pudesse fazer uma parceria e um trabalho no sentido da erradicação do analfabetismo. E hoje eu tive uma notícia não muito agradável, que este projeto não poderá acontecer, não muito agradável por um lado, mas agradável por outro, porque na quantidade de projetos que o Banco recebeu, o posto de causa está muito bem. Então eles levaram esse projeto para outros lugares onde a situação é muito pior do que a nossa. Então isso dá um pouco de alento para a gente, mas mesmo assim nós vamos fazer um esforço para trabalhar com aqueles que ainda não têm a luz da leitura, para que eles tenham essa oportunidade, porque a gente sabe da importância e da necessidade das pessoas buscarem a sua liberdade, digamos, através da leitura e da escrita. Mariana, aproveitando aqui, a gente vai estar conversando sobre vários assuntos, mas já que você citou a questão da situação do município, vou pegar a carona nessa questão. Quando você já está há alguns anos na Secretaria de Educação, hoje quando você dá uma olhada para trás e olha para frente, você pensa no que necessariamente em relação aos problemas que você tem enfrentado? E dizendo assim, por exemplo, olha, o grande problema que a educação no município tem e eu gostaria de ver resolvido é preencher os passos. O grande problema, e eu já falo isso há muito tempo, seria a gente conseguir, nós, as escolas, as secretarias, as escolas, os professores, conseguir acabar, ou quase acabar, minimizar mesmo consideravelmente a questão da evasão escolar e da repetência. Porque eu acho que isso é um grande entrave para o desenvolvimento de uma sociedade de município. Vamos traduzir isso, quer dizer, é evasão escolar, as pessoas vão para a escola e no meio do caminho elas abandonam. Abandonam. E a repetência? E a repetência é a questão da impossibilidade dos alunos aprenderem o que tem direito dentro da série em que ele está e aí se ele não domina os conteúdos, as atividades que ele deveria dominar na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, até a oitava, ele é reprovado, então ele tem que repetir aquela série. E esses problemas da evasão e da repetência acontecem, lógico, por vários motivos, mas você destacaria qual o principal? São tantos que eu não me arrisco dizer que é meu pai, não. Acho que um pouco seria o desinteresse, quem sabe, pela escola, outro pouco seria a falta de informação, outra coisa seria a... A competência econômica, né? A competência econômica também, a atenção dos próprios pais com relação ao estudo dos filhos, embora a gente saiba que muitos pais se doam de corpo e alma para o desempenho dos filhos na escola, mas... e também eu acho muita coisa na sociedade que desvirtua a atenção do aluno com relação à escola, né? Eu estava vendo uma pesquisa, só aproveitando isso que você disse, estava vendo uma pesquisa relacionada ao universo infantil mesmo, dizendo que a maior parte dos brasileiros, das crianças, né, não lembro também dos números, mas, de qualquer maneira, apontava que as crianças optam ainda por assistir televisão. Sim, então, a sociedade hoje tem muita coisa muito agradável para a criança, e de repente, né, se não tiver um pulso firme, forte para encaminhar esses meninos para a escola, de repente a gente tem essa dificuldade. Perfeito. Bom, eu vou incluir, inclusive, o Chico Lopes também, que é escritor, que está nesse universo literário, né, já de longo tempo aí. Em relação a isso, Chico, o que é a sua acessibilidade como escritor, até como jornalista? Você definiria dessas razões que fazem com que o brasileiro não frequente um banco escolar, tenha pouco acesso à leitura? Eu estava aqui observando a parte que pode também, a gente tem que levar em conta, que também é um problema econômico, né? As pessoas, às vezes, não conseguem levar em frente... Os livros são caros? Acho, acho. Acho, inclusive, que a questão que a gente vai abordar aqui hoje, a Feira do Livro, a Gisele está aqui, é uma coisa legal para abrir esse debate também. Por que não facilitar, por que não tornar os livros mais acessíveis em termos econômicos para as pessoas? É complicado, porque as editoras têm uma visão muito mercadológica. Nós estamos num país de altos contrastes, né, altas perversidades sociais. De um lado, muito dinheiro, de outro lado, nenhum. Então, há uma coisa muito chocante aí, que eu acho que entra também como elemento nessa desagregação total aí que anda acontecendo dentro da educação. Acredito que posso realmente ter um patamar legal de educação. Eu percebo que as pessoas aqui têm um certo nível, uma acessibilidade à educação, que eu sempre respeitei. Mas quando você vê isso em plano nacional, você se assusta. Está assustadora a situação do Brasil, está vergonhosa, uma coisa terrível. Nós estamos lá embaixo em termos de educação. Uma coisa triste, de fato. Gisele. Agora, mesmo dentro desse contexto de que o livro é caro e tudo mais, quer dizer, me dá uma satisfação muito grande de poder estar tendo a oportunidade, de estar realizando um evento de uma grandiosidade. Se a gente for analisar o conteúdo e o apelo que isso vai trazer para a nossa cidade, é muito forte. Quer dizer, o livro pode ser caro? O livro pode, mas ele, dentro de todas as atividades culturais, os movimentos culturais, ele ainda é o mais acessível. Por quê? Se você não compra, você tem uma biblioteca pública, você tem alguém que te empresta, você vai num sebo, enfim. Eu acho que existem muitas alternativas para a questão da leitura. Eu acho que o que precisa é o despertar da leitura. É fazer com que as pessoas se interessem pela literatura, se interessem por ler, se interessem por buscar essa informação. E eu acho que aí é onde se enquadra perfeitamente a Feira do Livro de Postos de Caldas. Que é onde a gente está dando esse pontapé, realmente, fazer as pessoas refletirem, fazer as pessoas irem atrás da oportunidade da literatura, da oportunidade do livro, da oportunidade da leitura. Eu acho que esse é o grande conteúdo disso tudo. Porque eu acho que uma cidade que tem uma Feira do Livro, ela é uma cidade especial. Ela é uma cidade diferente e ela vai se tornar cada vez melhor. Vocês acreditam, só para a gente esgotar um pouco esse assunto, já no segundo bloco a gente comentar mais sobre a Feira do Livro e outros temas, vocês acreditam que, por exemplo, a inserção da internet no universo de muitas pessoas, de muitas casas, isso fez com que as pessoas se afastassem do livro ou motivou as pessoas a irem de encontro ao livro? Eu acho que o livro tem um espaço. No contrário, atualmente eu escrevo... Eu rebuo aqui, todo mundo olha o livro. Não, sempre vai ter. Acredito, por exemplo, que os sites literários hoje em dia são o único espaço que restou aos escritores praticamente. Os jornais é que não dão mais espaço à literatura. Os jornais impressos. A gente encontra literatura hoje em dia na internet. Os sites literários estão para todos os lados. E eu tenho, pelo menos, participação em cinco ou seis. Eu fico sabendo, de repente, que artigos meus saíram em João Pessoa, e não sei onde, e coisas assim. Então, de fato, a internet abriu um mundo, uma avenida mundial para o escritor. Então, eu discordo completamente. Discordo. Olha, William, mas sinceramente... Estou sobrevivendo graças à internet. A companhia de um livro é gostoso demais. Eu estava falando agora para o secretário. A delícia que é você ter um livro, você ir para um jardim, sentar no banco da praça, pegar um livro, ler, você ir debaixo do mar, você estar numa roça, você estar na beirada de um lago, você estar... Não tem coisa mais prazerosa que você ter a companhia de um livro. E o livro, ele é eternamente um companheiro. Você pode... Não precisa ter ninguém ao seu lado. Você tem um livro, você tem um amigo. E hoje, principalmente, a gente sabe que acesso à internet, olha todo mundo que tem também ainda. Então, nós temos que ter o livro como a fonte do enriquecimento, da sabedoria, do conhecimento. Eu acho que a internet não atrapalha o livro, o papel, né, vem complementar. O próprio José Mindlin, que é o patrono da feira esse ano... Que vem aqui no dia... Que vem no dia 20, eu estou assim... No início da feira, né? É, início da feira, ele vem abrir a feira, quer dizer, é um orgulho para a gente. É um símbolo da bibliofilia nacional. É um símbolo da literatura brasileira, Impostos de Caldas, abrindo a segunda-feira nacional do livro Impostos de Caldas. Gente, isso é de uma grandiosidade, isso é de uma importância para a nossa cidade, que não tem tamanho, né, e uma pessoa que representa a leitura, que representa o livro como o José Mindlin, né, e ele mesmo fala, ele deu uma entrevista para nós, que inclusive vai sair agora no dia 20, nos jornais aqui na cidade, que eu deixei essa entrevista guardadinha debaixo do balaio para soltar no dia que ele vai chegar, que é o dia 20. E ele, na entrevista, ele fala, o nosso repórter pergunta a ele, é exatamente isso, né, se a internet ocupa o espaço hoje de um livro, e ele é exatamente, falou o que o Chico disse, são complementos. Um hoje, eles se complementam muito bem, e o livro nunca vai perder o seu espaço, jamais vai perder o seu espaço. Eu quero pesquisar, por exemplo, um escritor francês, Marcel Proust, eu entro lá em qualquer canto, lá do Google, e de repente eu entro numa biblioteca particular de alguém que gosta de Proust e que dispôs isso na internet. E isso é uma coisa inimaginável, realmente. A quantidade de informação, a riqueza de informação que a internet dá, se você sabe usar, é fantástico. Perfeito. Bom, fantástico está esse programa, gente, não é o nome, não, fantástico. Passa os domingos também. E o domingo é a representação do hora também, você sabe disso, né, às 12h30, às 13h30. Mas o papo está muito gostoso e a gente espera contar com a sua participação pelo 37216955. Esse bate-papo aqui com a Gisele Selmar Correia, o Chico Lopes e a secretária de Educação, Maria Raimunda de Souza. A gente volta já já, no Hora da Verdade, nessa quarta, 14 de março, ao vivo em cores para todo o Brasil. Estamos de volta, então, no Hora da Verdade, ao vivo em cores, 14 de março de 2007. Você vai ligando para a gente pelo 37216955. E, olha, tem vários livros aqui, que ao final deste programa a gente vai estar sorteando para você que gosta de bons livros. Tem vários autores aqui, uma gentileza da Livraria Libertas, que está apoiando também a Segunda-feira Nacional do Livro. Então, a gente vai estar no final, você que está ligando para a gente, a gente vai estar sorteando os livros para presentear você, telespectador assíduo aí do Hora da Verdade. Gisele, a gente, vamos pensar um pouquinho no seguinte, vamos pensar, não, vamos refletir em relação à primeira feira que foi o ano passado, né. A gente vê, às vezes, porque eu lembro de ter lhe entrevistado antes de acontecer a primeira feira. Posteriormente, a gente não se encontrou, não se mostrou o resultado, né. Como é que você avaliou a primeira feira e o que te motivou a fazer algumas modificações agora nessa segunda? Enfim, balanço disso. Bom, na verdade, o projeto Feira do Livro já era um projeto que já vinha calentando há muito tempo. Eu só não tinha colocado em prática, por eu não estar morando aqui em posse, eu acabei voltando para cá depois de um tempo, fiquei um tempo fora, né. Então, era um projeto que eu já calentei, já calentava há muito tempo, queria realizar e tal. E ano passado nós tivemos aí a felicidade de conjugar as ideias, né. A Maria Raimunda também já tinha essa intenção e também outras editoras tinham vontade de vir para Poços e tudo mais. Falei, gente, eu acho que agora é o momento, né. Eu acho que é o momento, é o momento que Poços também está vivendo uma efervescência cultural muito interessante, que eu tenho sentido nesses três últimos anos, que tem aflorado mais a questão cultural, a questão de educação mesmo na cidade. Então, eu falei, eu acho que é o momento. E na verdade, William, vou te ser sincera, eu fiquei surpresa, foi acima da minha expectativa como profissional e o número de pessoas. E até o número de editoras que nós tivemos, foi um número bastante expressivo ano passado, e o número de participantes, nós tivemos quase 30 mil pessoas em quatro dias, foi realmente uma coisa muito surpreendente e onde eu vi que realmente a cidade estava carente, estava necessitada e abraçou o projeto com muito amor. Eu falei, gente, eu acho que é por aí, a gente tem que investir mais nisso. E partindo daí, foi que logo que nós encerramos a primeira feira, nós começamos a trabalhar na segunda feira. Então, foi logo na sequência. Tanto que a feira, esse ano, com dois meses antes da feira, a feira todinha já estava fechada. Nós tivemos que mudar, inclusive, de local. O ano passado foi na URCA, que já foi bastante apertada, até o Chico também viu lá a quantidade de pessoas, a própria secretária, né, uma quantidade de pessoas grande. E esse ano nós tivemos que passar para a Caldense, né, que é um lugar um pouco maior, e que, na verdade, ainda não é o ideal, porque, é claro, nós precisamos de um lugar realmente, um espaço realmente para eventos, né, um espaço para feiras mesmo, e aposto que está carente disso. Mas, enfim, a Caldense é um local central, né, o presidente, amigo nosso, também está dando total apoio ao evento. Então, é muito importante que a gente tenha dado essa continuidade mesmo, porque era também uma intenção do prefeito, né, o prefeito também, quando nós apresentamos o projeto ano passado para ele, ele foi, assim, ele foi um grande incentivador. Ele abraçou de pronto o projeto. Então, isso foi muito positivo, né, porque o prefeito teve a sensibilidade, assim, aguçada para perceber o quanto isso seria importante para a cidade. Agora, esse ano, por exemplo, a feira é realizada na Caldense, mas também a gente nota pela programação aqui. Exato. Em outros locais, como a Companhia Bela de Artes, como também, qual o... No Instituto Moreira Salles, embora não esteja no programa, na URCA também. É, porque o que acontece, como nós estamos lançando o Festival Literário, nós também precisamos de um lugar especial para estar adequando as palestras, as oficinas, os workshops de literatura, enfim, toda a programação literária do festival. E, claro, a Caldense é um clube, né, e lá não teria condição de a gente fazer tudo, né, dentro de... a gente precisava de um auditório, precisava de, né, de um espaço, assim, mais adequado para essa questão do festival. Foi onde a gente conseguiu, aí, estar mobilizando vários lugares na cidade, a URCA, a Companhia Bela de Artes, o Instituto Moreira Salles e a própria Caldense. Na verdade, as atividades infantis, infanto-juvenis, vão acontecer mais na Caldense. E as oficinas, as palestras vão ser mais nesses locais, nesses outros locais que eu disse. Disseminadas. Mas vai ser bom, porque eu acho que toda a cidade vai acabar ficando envolvida, vai ficar envolvida com a cultura, né, vão ser, assim, vários núcleos onde vão estar sendo trabalhadas essa questão e muita gente em vários locais. Então isso vai ser muito bom, eu acho que vai ser uma semana, assim, de muita cultura e que a cidade vai estar efervescente de muitos turistas, muita gente de fora, né, nós estamos com 70% das editoras que estão aí, das expositoras, são de outras cidades, então nós temos gente aí de norte a sul do país, vindo para a Postos de Caldas, passar aqui no mínimo cinco pernoites aqui. Quer dizer, isso até para a economia da cidade também vai representar bastante. Enfim, então eu acho que é um evento muito feliz, é um evento que vai agregar muito para a cidade e, como eu disse, Postos nunca mais será a mesma depois da Feira do Livro. Só em dúvida. O Giovanni da Companhia Belo de Artes concorda com você, tanto que está mandando um abraço para todos nós aqui e principalmente aí para o Chico, para o Gisele, para a Raimunda e diz que a companhia está sempre aberta para as parcerias, né, o grande Giovanni parceiro aí. A Fátima do São José ligou para a gente, obrigado, Fátima, parabenizando pela iniciativa da Feira e ela, Fátima, faz um apelo aos pais, você pai aí, para que leiam, né, para os livros, né, para os filhos, porque isso desperta leituras, né, e a gente concorda, né, e assim embaixo aí com a Fátima lá do São José. O Daniel Henrique, do Jardim dos Estados, faz uma pergunta aqui relacionada à área de educação, viu, Marinha Amanda? Acho que tem algumas perguntas relacionadas a isso, sim. O Daniel Henrique pergunta se sempre haverá falta de vagas em creche e quais as políticas públicas adotadas para resolver a gênese dessa questão? É, a gente tem dado conhecimento a toda a comunidade que esse problema, nós consideramos já um problema tradicional, não é? Problema histórico, imposto de caudas. Por mais que as administrações ampliem, sempre nós teremos. Agora mesmo, nesse ano, nós estamos terminando o levantamento dos cadastros em cada unidade, estamos ampliando, estamos com duas creches novas, que deverão ser inauguradas muito tardar, no início do segundo semestre, eu acredito, mas em todas as unidades nós temos necessidade de ampliação, e nem sempre há espaço suficiente para isso. E a nossa maior preocupação é com a segurança das crianças nas creches, porque a gente sabe que criança é criança, né? E nós temos uma servidora que trabalha com aquelas crianças, educando e cuidando durante o período que as crianças ficam na creche. Então nós temos que ter o cuidado para não sobrecarregar as salinhas, para que o trabalho possa fluir naturalmente. E com isso nós não podemos sobrecarregar, como, por exemplo, no ensino fundamental, nós podemos ter 30, 35 crianças na sala em creche, nós não podemos fazer isso, nenhuma delas. Raimunda, o Daniel Henrique pergunta a questão da gênese dessa questão, né? Estaria, por exemplo, pensando aqui na falta de planejamento familiar, é um dos motivos ou não? Isso não afeta muito. Talvez possa, né? Mas a gente sabe também que, além disso, nós temos também muitas pessoas que se mudam para a Posto de Caldas em busca de melhores condições de vida, vão à secretaria, acabaram de chegar, a cidade atrai, e a gente fica numa situação... Às vezes eu me vejo pensando assim, gente, eu fico preocupada, porque tem postos caldenses que passam o tempo da infância em busca de uma vaga em creche, e às vezes não conseguem. Outras pessoas que vêm para cá imediatamente, de acordo com a necessidade, acabam tendo a possibilidade, né? Mas a gente está fazendo tudo o que é possível, ampliando as unidades existentes, onde eram atendimento de 3 a 5 anos, nós estamos, de 4 a 5 anos, nós estamos ampliando para 3 anos, para 2 anos, isso gradativamente, porque também não se consegue fazer uma coisa dessa de uma hora para outra, né? Mas nós vamos conviver com isso ainda por algum tempo, eu imagino. Com certeza. A Tereza Encroce ligou para a gente aqui para a Beleza do Programa, e a Maria de Fátima ligou também perguntando, e a gente vai fazer essa pergunta para a Gisele, e ela responde para a gente, para a Maria de Fátima, após o intervalo. Ela pergunta como é que funciona a troca do ingresso para o livro para a palestra do Inácio Ola de Brandão. Já, já ela vai falar exatamente sobre esse assunto. É ótimo. E você vai ligando para a gente também, 3721-1955, lembrando que além daquele almoço e jantar no restaurante do Binho, nós temos também a companhia de vários livros aqui para você, presenteando você que está ligando para a gente para esse programa. Até já, então, no Hora. Nós estamos começando mais um bloco do Hora da Verdade, agora a gente vai direto até as 10 da noite. Hoje a gente não vai ter paradinha, não vai ter pitstop não, a gente vai direto até as 10, você vai discando aí o 3721-1955, fazendo como a Maria de Fátima ligou para a gente, perguntando a questão da troca de ingresso para o livro, para a palestra do Inácio Ola de Brandão, que ela não entendeu. Só para a gente abrir aqui, segundo a sua programação, Gisele, o Inácio de Ola de Brandão vai no dia, vai estar aqui no 24 sábado, na Urca. O que acontece é o seguinte, essa palestra é com bilheteria, só que aí nós percebemos que tem várias bibliotecas, inclusive aqui mesmo do município, bibliotecas públicas, que estão carentes de livros. Então, o que nós resolvemos fazer isso no final de semana agora, que a gente resolveu a incluir? A fazer da seguinte maneira, a pessoa que não tiver um livro para doar, que tiver um livro em bom estado, é claro, ele troca pelo ingresso do Inácio Loyola. Se ele não tiver o livro, ele compra o ingresso, na bilheteria, ou então lá com a gente, na GSC, que é no edifício Manhattan, no terceiro andar, sala 318. Esse livro de troca, ele pode ser... Pode ser qualquer livro, qualquer livro de qualquer autor, qualquer assunto, qualquer um. Sendo bom livro, em bom estado, leva que a gente troca pelo ingresso para assistir a palestra do Inácio Loyola, que vai ser no dia 24, que vai ser a palestra máster do Festival Literário. Dia 24, sábado, às 19h30, no Teatro da Urca. Então, pessoal, foi boa essa pergunta, porque eu já ia mesmo esclarecer sobre isso, porque nós fizemos essa alteração agora no final de semana. Então, nós divulgamos isso, e quem tiver um livro, doe, por favor, que a gente está fazendo. Nós lançamos agora, inclusive, nós temos um mascotinho muito bonitinho, que nós lançamos ele para a campanha de doação de livro para, a partir desse ano, até as próximas edições das feiras, a gente vai ter esse mascotinho, estimulando exatamente a doação de livros. Bom, a gente vai começar um pouquinho agora com o Chico Lopes. Daria um programa inteiro, aliás, daqui a um tempo, a gente vai trazer o Chico só para ele falar sobre o que é ser escritor, a vida literária que ele já tem, assim, já de um destaque internacional, a vários carnavais, né? Mas, enfim, hoje a gente vai picar um pouquinho a conversa com o Chico, que daria um bom papo aí para uma hora, como todos que estão aqui. Mas, Chico, você que é um escritor e tal, fala um pouco dos escritores que vêm aqui, o que você destacaria em relação à feira. São amigos meus. Na verdade, no ano passado, eu fiquei muito impressionado com a movimentação da feira e imaginei que no ano seguinte, este em que nós estamos, a gente poderia fazer contato e até procurei a Gisele para isso, com pessoas que eu já conheço, que estão aí, veem aquele papo da internet, para complementar, são pessoas que eu conheci, inclusive, pela internet, alguns escritores novos, e alguns com quem eu tenho amizade há muitos anos, com o Inácio de Loiola Brandão, que eu conheço, ele é de Araraquara, do interior de São Paulo, e quase vizinho da minha cidade natal, que também é no interior de São Paulo, Novo Horizonte. Então, nós temos uma velha amizade desde a época que ele morou na Alemanha, nos anos 80, e tudo isso. E trocamos correspondência, ele foi o prefaciador do meu primeiro livro, lançado nacionalmente. Então, tem toda uma história com o Loyola, a gente é muito amigo e tudo mais. Pensei nele, comuniquei a Gisele, que fez o contato, pensei num outro nome, um nome muito importante no momento, que é o Nelson de Oliveira, que é o organizador da chamada Geração 90. Então, eu queria trazer o que há de mais moderno, o que há de mais vaguardista, nesse momento, dentro do panorama da literatura brasileira, pensei no Nelson de Oliveira, que além de tudo, tem um recado para os jovens, porque a Geração 90 é a geração dos manuscritos de computador, que ele chamou, são antologias famosas, ele está lançando, inclusive, uma nova antologia, Cenas da Favela. Então, ele é realmente um movimentador cultural em São Paulo e Rio, muito conhecido. E de vanguarda, né? É, e de vanguarda, de fato. E tem uma linguagem mais coloquial, mas um pouco mais doida, digamos assim, que é a chegada da literatura ultramoderna a Poços de Cautas. Então, pensei nisso tudo, pensei em dois nomes também menos conhecidos, que são o Dayara Camilo, que também está nisso, é paulistana, e também está num grupo de vanguarda, que faz alguma coisa legal no campo da poesia, no campo da prosa. E pensei no Davi Oscar Vaz, que já tem um perfil um pouco mais acadêmico, é um machadiano, a especialidade dele, de fato, é Machado de Assis, ele conhece muito bem a literatura clássica e tudo mais, e vai falar com o público também, numa palestra, que é uma de orientações do processo criativo, né? Nós temos o Davi no dia 23, ele vai fazer... Davi e Daniel? Davi e Oscar Vaz. Davi e Daniel é o contador de histórias. Davi e Daniel é o contador de histórias. Ele vai falar do processo de criação e dos princípios que a orientam, que orientam. Vai ser na Companhia Bela. Na Companhia Bela de Artes. Depois nós temos... A Yara Camilo vai dar também... Às 10h30. Uma oficina chamada Prosa, passos alguns princípios para uma oficina literária. Ela vai conversar com o pessoal na Companhia Bela de Artes. No sábado. Às 10h30, no sábado, 24. E depois temos um debate às 16h30, que é entre mim, o Davi, a Yara e o Nelson de Oliveira. O mediador vai ser o Davi Oscar Vaz. É importante a gente destacar, além dessa programação, eu gostaria depois que a gente colocasse o e-mail, o site da Feira do Livro, que com certeza tem toda a programação e a gente vai falando assim, nem sempre você guarda. Então, nós vamos passar para você já já o site da Feira do Livro, que é www.feiradolivropocosdecaudas.com.br www.feiradolivropocosdecaudas.com.br Mas já a gente coloca em caracteres aí. Já está? Ah, está vendo? Já está lá. Só que é rápido demais. www.feiradolivropocosdecaudas.com.br www.feiradolivropocosdecaudas.com.br Você acessa e já fica sabendo aí toda a programação. E além dessa divulgação, também tem flyers, tem folders aí espalhados na cidade. Tem material rico. A gente teve uma divulgação muito bacana, um apoio muito importante do DME também. Quero ressaltar aqui, deixar meu abraço para o Paulo Molinari, que é um grande amigo, um grande incentivador também dos nossos eventos. Colocou aí os banners na Rua Cis, que enriquece a cidade, são banners bonitos e que faz uma publicidade bonita de bom gosto e a altura do nível do evento, né? E temos... O turismo também. É, o turismo também fez um trabalho legal, foi divulgado na Renovias, foi divulgado na Terra da Gente, a EPTV também está dando apoio, a própria TV Postos, parceríssima, os meios de comunicação, todos apoiando essa iniciativa. Enfim, eu acho que não vai ser por falta de divulgação, muito pelo contrário. e a gente solicita realmente a participação e a presença de toda a população, posso dizer, todos ou de menos. Todo mundo. Eu queria destacar aqui, Gisele, que além de você trazer pessoas de renome internacional, nacional e internacional até, que você também, a feira também, prestigia artistas e escritores locais. Claro. Temos aqui vários nomes. O Nivaldo de Vanir, o próprio Clésio da Vila do Zé Ivaristo, que vai estar aqui com a gente. Com certeza, vai ser um encerramento com o Clésio. E a doutora Luísa Helena Ribeiro do Varo. Doutora Luísa, que é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, é uma feira bem diversificada. Muito diversificada. Bem importantíssimo, vai atender a todas as pessoas. Fortalecer essa cultura local. Com certeza. Contador de história, o Davi Daniel, que é daqui de Poço, é um grande contador de histórias, vai estar lá diariamente na feira, atendendo as crianças, as escolas. Enfim, olha, é uma programação muito rica e eu tenho certeza que vai agradar a todos. Bom, Lamartine de Cabo Verde ligando para a gente. Ah, seu Lamartine. Seu Lamartine, gostando de cumprimentar a Raimunda e principalmente a Gisele pelo excelente brilhantismo da feira do ano passado. Tenho certeza que essa feira será igual ou melhor até, não é, Nath? Nossa, Deus do céu. A Maria Antonieta parabeniza o programa e ela afirma que os livros deveriam ser um pouco mais baratos. A gente até citou, o Chico Lopes até disse que ele concorda e se assina embaixo. Ana Lúcia parabeniza a Gisele e a todos pela feira. O José ligou perguntando para a gente aqui, para vocês, em especial, especialmente para vocês, se terá venda de livros usados. Existe essa possibilidade? A Tlantica de Varginha. Esse ano vai ter sim, tem alguns estandes que vão ter vendas de livros usados e importante, foi bom mencionar, porque a feira, todas as editoras terão livros com preços promocionais. E grandes títulos, assim, com livros com preços realmente muito bons. Então, vale a pena conferir, vale a pena visitar com calma, porque são 58 estandes, quer dizer, então, dá para passar o dia todo lá. Vai ser muito gostoso e vai ter um café lá com som, vai ser muito gostoso. E a família Encroce participando com a gente, que o Luciano Encroce, além da Tereza Encroce, ligou para a gente aqui parabenizando pelo evento, vocês todos pelo evento. O Tarcísio ligou para a gente também parabenizando o programa. A Gisele pela iniciativa e completa sobre o Medley, 40 mil livros. Isso? Medley. Medley. Medley, tá, que eu estou lendo aqui, está difícil de entender. E não tem preferência, não entendi muito bem, Tarcísio, de qualquer maneira, ele está falando do Medley que vem aí, que também é um grande destaque, né? É, é um grande, vai ser na terça-feira, na abertura. Vai ser na terça-feira, a abertura, né? A abertura vai ser às 20 horas, mas... A conversa com a imprensa e empresários. Só que a imprensa, é, a conversa com empresários e imprensa vai acontecer às 15h30, na Companhia Bela de Artes, com José Mindlin, entrada franca. Ele vai estar lá para conversar com as pessoas, enfim, para bater um papo aí com a imprensa e com todos os interessados em conhecer de perto, né? Essa lenda viva, porque José Mindlin, talvez seja a última vez que ele passa por aqui, porque já tem 93 anos, não é uma grande sabedoria. É, nós temos várias perguntas aqui direcionadas também à Marinha Raimunda. A gente vai tentar ver se a gente consegue fazer um pouco dessas perguntas e ao mesmo tempo intercalar com o assunto principal. Uma hora a gente traz a Marinha Raimunda aqui só para falar sobre o setor de educação, que é um setor prioritário para todo o município. Assunto inesgotável. Diferente, né? A Maria Cristina ligou perguntando, Raimunda, se está prevista a construção de uma escola do bairro Santa Clara, se ela será estadual ou municipal? Santa Clara, Parque Pinheiros, né? Parque Pinheiros. Santa Clara, lá no Parque Pinheiros. Está prevista alguma coisa? Você tem ideia em relação a isso, não, né? Não, lá no Parque Pinheiros, não. Nós temos uma ideia, nós estamos começando já a obra de uma escola no Filadélfia. No Filadélfia. A Edilson Gorini fez duas colocações aqui, parabenizando pelo programa pelos participantes. Fala sobre a localização da feira, que a Gisele já disse que vai acontecer em vários locais, né? E quais os critérios usados pela Prefeitura para disponibilizar a vaga na creche, Raimunda? Isso é para você. Nós já dissemos, né? Existe um cadastramento que é feito durante o mês de outubro de cada ano, mas que o cadastramento não necessariamente segura a vaga. Porque tudo depende do espaço que a gente tem em cada unidade. A Mariana parabenizando a feira do livro do ano passado e está apostando nessa também. A gente poderia destacar mais algo? O programa está bastante extensa, né? Vai de 20 a 25, né? É isso. Olha, eu gostaria de destacar três atividades importantes, né? Claro que, o que você disse, é muito... A gente tem que ressaltar que nós, felizmente, Posto de Caldas, tem o privilégio de contar com um número expressivo de artistas, de escritores, de pessoas ligadas à área cultural muito forte, né? Eu acho que é um privilégio da nossa cidade. Mas tem três atividades aqui nessa programação que eu gostaria de destacar. Uma é a palestra da Betty Mindlin, que é filha de José Mindlin, que é a maior antropóloga, uma das maiores antropólogas do Brasil, que teve uma vivência junto aos índios na Rondônia por muitos anos e ela vai passar isso para o público de uma forma muito interessante, a vida dela e a literatura que ela conseguiu absorver nessa vivência com os índios. Essa palestra vai acontecer, são duas palestras dela, no dia 21, às 15h30, lá no Instituto Moreira Salles e às 19h, na Companhia Bela de Artes, da Betty Mindlin, dia 21. E depois, nós temos também, eu acho muito importante para os artistas, como eu disse no Poços, tem muitos valores nessa área cultural, que é importante participar do curso que nós vamos promover, na verdade, é ofertado pela Petrobras, curso de patrocínio e o curso de leis de incentivo do Cinearte Sarau Petrobras, que é uma pessoa que vem de Belo Horizonte para ensinar os artistas, ensinar as pessoas a fazer projetos de captação de recursos. Isso vai ser muito interessante. E depois, na sexta-feira à noite, também ofertado pela Petrobras, um dos maiores movimentos culturais hoje em Brasília é um açougue, por incrível que pareça. Um açougue cultural que foi lançado pelo Luiz Amorim e que é chamado Noite Cultural Tebone. Ele vai apresentar, vai ser uma palestra muito gostosa, essa vai ser na Caldense, na sexta-feira à noite. Vai ser muito gostosa também de ver e ver todo o movimento, como que uma pessoa, uma açougueira, transformou, conseguiu transformar o açougue num dos maiores pontos, points culturais hoje de Brasília. Então vale a pena conferir isso também. Claro, então é a cultura. A Vânia ligou para a gente, parabenizando a minha pessoa aqui pelo editorial, muito obrigado. O Chico, lembrando a ele que ele tem que escrever sempre, a Gisele pela iniciativa, a Raimunda também, a todos pelo programa. Muito obrigado, Vânia, pelas suas considerações. A Dionne do Jardim Contra o Clube pergunta para você, Raimunda, você vai saber quem fez o concurso da prefeitura há quatro anos atrás, mais ou menos, se tem condição de ser chamada. Aquele concurso não foi prorrogado e nós estamos em vias de acontecer novo concurso, talvez até o meio do ano. A Carla, não a Carla, a Carla, a extensão universitária da PUC está aberta a parceria com a Secretaria de Educação. Há sempre essas parcerias, não é? É, mas a PUC faz os cursos de extensão e convida o pessoal da educação, mas não é uma parceria assim, digamos, efetiva. Efetiva, né? A Nadir, parabenizando o programa, perguntando para você, Raimunda, dizendo que você é muito competente e pergunta quando será reinaugurada a creche do Jardim Country Club. Vai esperar um pouquinho, um tempinho, mas logo, logo ela estará pronta para atender. Logo, logo. Esse ano. A Fabiana, ligando para a gente, parabenizando o programa, muito obrigado. Tenho duas perguntas aqui relacionadas à questão de creches e filhos na creche, mães que não estão trabalhando e trabalhando. Cristina e Wilson. Então, é uma situação que a gente convive também, não agora, há muitos anos, isso acontece, tendo em vista que a creche é um espaço de educação para a criança. Então, se a criança já está na creche, a mãe não está trabalhando, nós não temos nenhum apoio legal que nos dê a condição de, digamos, tirar essa criança da creche. Então, nós convivemos com isso. Mas, no ano passado, nós fizemos um, criamos critérios buscando a parceria do Conselho Tutelar, da Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Educação, para criar critérios para o ingresso da criança na creche. Porque a gente sabe que tem crianças que realmente têm maior necessidade e, às vezes, não estão na creche por questões que independem da nossa vontade. Porque quem conseguiu a vaga na creche dificilmente tira, a não ser que seja uma mudança de comunidade ou qualquer coisa. Mas, do contrário, nós não temos como. Se já está na creche, o espaço já fica sendo da própria criança. Bem, quando a gente fala em espaço, a gente lembra também de uns melhores espaços para você fazer as suas refeições em posto de caudas, que é o Restaurante do Binho. Eu sempre falo, é o final desse programa, a gente vai estar soteando aí, talvez um prato como este aí. Na verdade, você vai até lá, viu, Chico Lopes? Simpático esse prato. E, assim, só vendo, não dá tanto, sabe, tanto a emoção quanto aproveitando ali, viu, Chico? Mas, na verdade, são os peixes aí. A gente mostra os peixes que o Binho faz, a feijoada aos sábados, enfim. E o Binho, inclusive, está participando do evento Comida de Boteco, que está começando hoje em posto de caudas também, que é um evento bastante significativo para posto de caudas também. E o Binho está participando desse programa. E você que está participando do programa, não do Comida de Boteco, mas está participando desse programa, ao final dele, a gente vai estar soteando almoço e jantar para duas pessoas no restaurante do Binho e também alguns livros aqui da Libertas. Fala, Chico, o que você quer falar? Tem um título legal, a palestra do Inácio Lula Brandão, que é uma história interessante. Ele decidiu que tinha que ter um título diferente a palestra dele. E olha só, Frente à Velha Charmosa, fui para um lado, para o outro, ela também. A literatura está à sua espera na esquina. Bastante. Se a literatura fosse alguém com quem a gente paquerasse, uma Velha Charmosa. É muito legal essa. É bonito mesmo. Chico, vou aproveitar um pouquinho o seu lado de escritor. É interessante, porque eu fico olhando, você pega um livro qualquer e você fala assim, nossa, como é que a pessoa conseguiu escrever um livro? E depois a gente tendo contato, você que já escreveu alguns livros, agora está notabilizando nacionalmente na área de tradução, mas como é que é o processo de criação de um livro? Às vezes eu vejo um livro escrito como é tão difícil. É tão misterioso. O teu caso especificamente? Na verdade, às vezes, um pedaço de conversa, por exemplo, dá um conto. Eu conto muito uma história, eu ouço muito conversa de ônibus, eu ando de ônibus, então, para mim, pedaços, coisas que vêm pelo ar, eu vou formando histórias, etc. Mas o processo todo é um pouco misterioso, é um pouco interior demais. Vem vindo aos poucos. Vem de manhã, à tarde, à noite, ou não tem horário? Esse livro chama-se Cenas da Favela. Vou mostrar a capa desse livro, então, só em destaque, só para a gente ir. Vai ser lançado... Esse é o Nelson de Oliveira, O Nelson de Oliveira fez uma organização. Vai ser lançado na segunda-feira na Livraria Siciliana em São Paulo e traz contos sobre a favela do Brasil todo. Eu estou aqui ao lado de algumas pessoas desconhecidas, como o Carlos Drummond de Andrade, Lígia Fagundes Teles, tudo porque eles queriam aparecer, ao lado do Chico Lopes. Sem dúvida nenhuma. Foi isso, entendeu? Então, eu gostei muito de participar desse livro. Agora, você escreveu um pouco... E essa história, essa história que a gente contou, nasceu, de repente... Eu não tenho nenhuma vivência de favela. É isso que eu ia perguntar para você? Não, não tenho. Mas, de repente, eu imaginei que eu poderia criar um personagem de favela. Por que não? Literatura não é caso de realismo, é caso de imaginação. De repente, você dá à luz a uma coisa que não tem nada a ver com você. Deu muito certo, tanto que ele gostou e colocou nessa antologia. Como se você tivesse vivido a favela, basicamente. De alguma maneira, a gente recebe espíritos, de certa maneira. Todo escritor é meio médium, se você quiser saber. É um processo um pouco estranho. É meio assim, baixo o santo. Baixo o santo. Literalmente. Gente, nós estamos quase chegando ao final desse programa. Vamos ir ao final dele e nós temos muitos livros para sortear aqui. Eu vou sortear um... Primeiramente, pode ressaltar. Só queria, na verdade, já que você vai sortear, eu vou pegar uma caralho nesse daí e agradecer a Andréia da Libertas que, através dela, nós estamos trazendo aí quatro escritores, renomadíssimos na área infantil, na área infanto-juvenil, que são a Thelma, o Fernando Vaz, são os quatro que estão aí, que estão vindo através da Editora Saraiva. A Editora Saraiva está contribuindo também com a nossa feira, trazendo os escritores para palestrar para as crianças, para apresentar, para contar histórias e para autografar livros. Então, isso é muito importante. Esses livros todos são dos escritores da Editora Saraiva. Bom, então vamos começar, então, como a Gisele já falou, da Thelma e do Fernando Vaz. Fernando Vaz. Vamos sortear, então, nós temos três livros aqui, dois da Thelma Guimarães, são livros infantis, né? Fernando Vaz, do Estranho e o Doutor Pimenta, Querido Deus, da Thelma Guimarães e também Pedro Médio e Rita Doce, também da Thelma Guimarães. Vou pedir para Raimundo assotear um, que vai ganhar aí o Fernando Vaz, do Estranho e o Doutor Pimenta. A Gisele, Querido Deus, da Thelma Guimarães. Opa! Difícil de sair, Guiara. E o Chico Lopes, por favor, Chico. Pegue aí, muita gente ligando. Obrigado aí a todos pela participação. Muito bom. Então, vamos lá. A Ana Lúcia ganhou... Foi Giovanni. A Ana Lúcia ganhou o Estranho e o Doutor Pimenta, do Fernando Vaz. Giovanni Dias. Giovanni Dias, o Pedro Médio e Rita Doce. Que graça. Maria de Fátima. Maria de Fátima, o querido Deus. Mais dois livros aqui, Mãe Canguru e Poeminhas Fenomenais, do Alexandre Azevedo. Sorteia aí, Chico, por favor. Vamos lá. Vamos lá? Fabiana. Fabiana. Fabiana, então, Mãe Canguru e Alexandre Azevedo podem passar aqui na TV Pós, em horário comercial, e pegar esses livros teus. A Aventura Alucinante do Glauco Dama saiu para Nadir. E vamos sortear... Cristine. Cristine, o Livaldo Divani, nosso escritor, Pós Caldense, mais um, hein? Pega mais um, nós temos mais um livro do Livaldo Divani. Quem é? Esse aqui, esse que não tem o nome. Então, vamos lá. Essa pessoa aqui. Ah, o Luciano. O Luciano Incroce, meu amigo. O Livaldo Divani, esse livro fantástico, muito legal, do Livaldo Divani, o Herança. Bom, eu gostaria também, só de aproveitar esses momentos finais para dizer que nós também, através da Feira do Livro, fomos premiados, né? Porque estando, certo dia, na Livraria Libertas, conversando com a Andréa a respeito do interesse, da vontade que a gente tinha de, tem, não é? de enriquecer o acervo da Biblioteca Itinerante, que é uma biblioteca que a gente, que acontece no ônibus e passeia pelos, pelos bairros de postos de causas, levando literatura, levando conhecimento para quem tem interesse, né? E nós, e conversando sobre isso, ela nos deu, assim, alguma sugestão que a gente poderia, para não estar comprando os livros, a gente poderia alcançar de alguma forma alternativas para isso. e qual foi a minha surpresa? Ela um dia liga na secretaria e me fala, Raimunda, eu consegui 100 livros para a sua Biblioteca Itinerante, para a Biblioteca Itinerante do município, né? E que vocês vão recebê-los na segunda-feira do livro. Eu quero muito publicamente agradecer a Andréa, porque é uma coisa que vem, não é? De encontro à nossa vontade e vem enriquecer de modo especial a nossa Biblioteca Itinerante. Parabéns a ele, para a Libertas, né? Andréa, todas as pessoas que trabalham lá, as meninas que trabalham lá, que realmente fazem um atendimento muito legal. Estive lá recentemente também, muita gente boa, o pessoal da Libertas livraria acompanhando e patrocinando os eventos culturais como esse aqui do município. Chico, você que é um gastrônomo, só tem um almoço, um jantar para um restaurante do Binho para duas pessoas? Vamos ver quem vai comer bem. Já? Quem vai comer bem? Tereza Incrote. Ah, família geral, esse programa é um familiar. Bom, Gisele, suas considerações finais, o Chico também, para a gente fechar o programa. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade da TV Poços, mandar um beijo carinhoso para o Ildeu, grande amigo, grande parceiro, você, William, sempre ao nosso lado e convidar toda a população, todas as pessoas de Poços, da região aqui, para participar da feira. Vale a pena, é um momento muito importante, é um evento bastante importante e deixar também o meu abraço carinhoso ao prefeito, porque com certeza, sem a sensibilidade dele e a crença dele num evento tão importante como a Feira do Livro, seria mais difícil da gente realizar. Então, meu beijo especial ao prefeito e a todos, quero ouvir todo mundo lá com a gente. Chico Lopes, um dia a gente está devendo uma visita para a gente, para a gente fazer um programa inteiro sobre literatura, sobre cultura. É a hora da verdade. Você pode dizer algumas mentiras no programa? Pode, Chico. No final do programa você diz algumas mentiras. Então, está legal. Porque o escritor é um grande mentiroso, né? Eu lembro sempre a frase do Fernando Pessoa, o poeta é um fingidor, fingitão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deverá ser. de fato, a gente vive sentindo dores que depois a gente finge nos livros. Mas são dores verdadeiras. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Feira do Livro é da maior importância entre os dias 20 e 25. Espero que todos compareçam, andem pela cidade, encontrem livros por todo lado. Cidade sem livros é corpo sem alma, né? A gente tem que pensar nisso o tempo todo. É um clichê, mas é verdade, né? Nós precisamos de alma e livro é alma. Pois é, a gente vai agradecendo aí a todas as almas que estavam chegando com a gente nesse programa, que com certeza brilhantaram, né? Esse programa. E a você também que está assistindo, assistiu com a gente esse programa, tanto agora, na quarta-feira, quem sabe você volta a assistir no domingo na sua representação, né? A gente vai agradecendo você a razão da existência do Hora da Verdade e desejando a você aí uma semana, finalzinho de semana aí, muito bom. Que Deus lhe acompanhe em todos os seus momentos. Que você esteja na Feira do Livro, com certeza, que é um local realmente que merece a sua presença. Um grande abraço. Fica com Deus em seu coração, que Ele está contigo sempre. Tchau. Tchau, beleza. Show de bola. Depois dessa, chegando quem? Quem? A nossa querida Kathleen. Clip Mix pra gente, Jamil! Olá, como vai? Tudo bem? Apesar do Carnaval de Salvador desse ano ter sido considerado um dos melhores pelo fato da presença das musas baianas como Ivete, Daniela e Cláudia Leite. Nada impediu que outros sítimos tivessem seu espaço. Foi o que fez Tuca Fernandes, vocalista do Jamil e Uma Noite. Empolgado, o rapaz atacou de Jota Quest e Charlie Brown Jr. Mas o público foi mesmo ao delírio com a música Sou Praeiro, que o Clip Mix faz questão de trazer pra você. Confira. Fui! 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 Um! Dós! Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro Sou guerreiro, sou guerreiro Quero mais terreno, quero mais prisão Quero mais cobrilheiro Quero mais favor do seu coração Quero mais dinheiro Quero pra escola Quero namorar Quero mais alegria Quero viver jantim nos tempos de paz Quero mais meninas e meninas erais Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do litoral 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 Eu sou do ritoral Eu sou do carnaval Não sou eu cooperation Eu sou brasileiro Eu sou brasileiro Sou guerreiro Sai do céu, quero ver Vamos, vamos, vamos